Pede o segundo secretário para chamar os vereadores. Vereador Neira. Presente. Vereador Rado Pérez. Presente. Vereador David Borges. Presente. Vereador Luiz Cunha. Presente. Vereador Pauline Pusá. Presente. Vereador Manu. Presente. Vereador Pedro. Presente. Vereador Ismar. Presente. Havendo o nome legal que cai até essa sessão. E peço o vereador Luiz Cunha. Que faça uma oração em nome dessa cara de todos nós. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Pai querido. Nós te agradecemos por mais um dia de vida. Mais um dia na tua presença. Mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa. Te pedimos no teu direcionamento, no teu orientação. Que nós venhamos aqui nesta manhã a ser os conduzidos pelo Senhor. Obrigado por tua proteção, por teus obrigamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloca a ata da sessão anterior em votação. Em discussão. Coloca a ata da sessão anterior em votação. Vereador Edinho. Aprova. Vereador Ardo. Aprova. Vereador Neves. Aprova. Vereador David de Porto. Realice. Vereador Luiz Cunha. Aprova. Vereador Sabino. Aprova. Vereador Limar. Aqui não é a ata da sessão. É a ata da sessão anterior. Aprova. Aprova. Aprova a ata da sessão anterior. Tudo ele. Aprova a ata da sessão anterior. Peço a que aquela foto é tudo material do expediente. Bom dia a todos. O projeto de lei número 5, 2024, de 10 de junho de 2024, dispõe sobre a instituição e organização do sistema municipal de cultura de iguaí, simicultura e da outras providências. Projeto de lei número 6, 2024, de 13 de junho de 2024, institui o plano municipal de cultura, cria o sistema municipal de informações e indicadores culturais e da outras providências. Indicação número 19, 2024, o vereador Sidney Miranda Oliveira, solicita que seja colocado com urgência as lâmpadas para iluminação pública na roça comunitária, na travessa Ibicuí, Rua 6, próximo à oficina do professor. Sim, mais material de expediente. Peço a secretária para a ajuda material da ordem do dia. Sem material de ordem do dia. Então, como não tem material para a ordem do dia, está franqueada por lá dos seus vereadores. Bom, presidente. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas. David Borges, Luiz, Sabino, Arismar Guimarães, Neto Pinto, nosso rádio e nosso presidente Ranulfo Moreira. É uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, nesta terça-feira, podendo aqui trazer algumas informações e também sugerir e cobrar algumas ações do município. Presidente, sei que não é um órgão diretamente ligado ao município, mas eu já citei aqui algumas vezes, por duas vezes na Câmara. E, inclusive, tive uma conversa com o jurídico da Prefeitura Municipal e, até então, não tive retorno com relação ao Clube Social, a Associação Cultural de Guaí. Nós temos aí um projeto que, semana que vem, nós vamos aprovar, falando-se de cultura. Eu queria atentamente pedir aos colegas sobre essa questão do Clube Social. Conversando, outro dia, com alguns ainda sócios fundadores do Clube, teve uma conversa direta minha com eles, que esse clube foi doado ao município, mas, até então, não se passou nada pela Câmara Municipal. Então, eu gostaria de pedir ao presidente que exigisse do jurídico da Prefeitura Municipal que apresentasse para a gente esse documento, até para a gente não criar problemas futuros também para o nosso município. Porque sabemos que a Associação Cultural de Guaí, ela pertence a uma associação, mas, como ela está desativada há muitos anos, foi feita uma doação verbalmente ao município. Mas, como a gente sabe que tudo não acontece com todas as formalidades, eu gostaria de pedir ao presidente para que exigisse a presença aqui do jurídico para que nos passasse toda a informação de como vai proceder essa doação. Até porque ela, eu acredito, que teria que passar pela Câmara essa documentação para que os vereadores estivessem cientes e acompanharem essa doação do Clube Social. Que a Prefeitura deve, com urgência, tomar providência para poder desativar aquilo ali, talvez até a demolição, porque o risco é grande. A gente só fala quando ocorrem algumas coisas, igual recentemente, alguns meses atrás, caiu ali parte do reboco em cima de um automóvel. E aí, correm sérios riscos ainda de estar acontecendo algo com as pessoas que trafegam pelaquela calçada. Então, eu gostaria, presidente, eu estou sendo repetitivo, mas semana que vem eu vou estar cobrando isso aqui, vou cobrar novamente do jurídico. A gente precisa de um retorno do jurídico para apresentar de como foi feito esse acordo para que o Clube Social passe a ser do município de Iguaia. Mais uma vez, gostaria que se o senhor pudesse solicitar a presença ou da Secretaria de Saúde, ou de Aurelias Catarina, que é inadmissível. Vou falar mais ou menos sobre a fibromialgia, a criação de um projeto que não gera custo nenhum como princípio, apenas a criação de um projeto para que nós podamos aprovar e que as pessoas tenham direito à carteria como portador de fibromialgia para que eles tenham direito à educação, prioridade da educação, da saúde e também do transporte. Então, eu vou fazer o convício, mas eu é valente, estou pedindo ao senhor que solicitasse a Secretaria de OBS aqui, ou enviasse a dele o porquê de cambiar o projeto, que não vai gerar nenhum custo no município. Já tem quase dois anos que eu tive na cidade de Itagir, peguei a cópia desse projeto, a cópia da carteirinha, deixei na cidade da liga, até o momento eu não tive resposta. Inclusive, ter mandado até mensagem ao setor e ter obtido a resposta também pelo setor. Eu acho que assim, a gente faz todo o esforço para a gente poder ajudar a sociedade, é algo que vai beneficiar a comunidade, além de tudo, vai se tornar um março para a Secretaria de Saúde, e eu não entendo por que essa barreira de não querer criar a futebolia, por que essa rejeição. Então, se o senhor puder, gostaria que o senhor solicitasse alguém para a Secretaria de Saúde, para que dê essa explicação, e de repente tem algo que impede isso, e a gente não sabe, e eu estou aqui fazendo papel de novo, toda semana, cobrando, as pessoas lá fora, que é quem sofre, é quem tem um problema de saúde, as pessoas sofrem com isso, e não tem benefício por que a fibromialgia, recursos não cobrem, exame, não cobrem, nada relacionado ao fibromialgia. Para isso, as pessoas dependem e precisam do jeito da carteirinha para que eles tenham acessibilidade à educação, saúde e transporte. Por mais aqui, agradecer a Deus, por ter uma oportunidade, também cobrar, que até agora não sei o que houve, de repente alguém aí, após a minha fala, vai justificar, mas a estrada do Rio Preto, há dois meses atrás, a estrada do Rio Preto iniciou o patrulhamento, em um período que, estava em um período de chuva, fizeram aí, maquiaram o quarto caído, e depois abandonaram a estrada. Foram para a estrada do Rio Achão, para abandonar a inauguração do posto, acho interessante, porque precisava, mesmo para o pessoal trafegar, nem só fazer a inauguração do posto, porque as pessoas precisam da estrada de qualidade. E depois já encheou, não voltaram a fazer a estrada do Rio Preto, inclusive uma vergonha, a gente teve essa semana lá no Moldeado de Hélio, fomos até lá em cima, na região ali do, onde Kiko mora, que é um dos representantes ali daquela região, e mal, mal a gente consegue trafegar de moto. Carro pequeno, trafego com muita dificuldade, as pessoas estão sofrendo com aquilo ali, ouvir alguns questionamentos das pessoas, presidente, inclusive sobre o ônibus, tanto no escolar, quanto o ônibus do dia a dia. O ônibus só está indo até Tadeu, porque não está conseguindo subir. E eu presenciei, no sábado, uma senhora de Itália, quase 80 anos, subindo até depois de Tadeu, para chegar ali próximo aqui, após o Moldeado de Hélio, porque o ônibus não consegue subir. Então, o transporte escolar, a mesma coisa, os pais estão tendo que levar os meninos até Tadeu, porque o carro não está tendo acesso lá em cima. Então, isso é uma vergonha para um distrito, numa região, tão povoada, numa região do Rio Preto, e as pessoas não dão, não dão, não dão o mínimo de respeito para aquela comunidade. Eu quero entender com que cara essas pessoas vão estar visitando aquela região em um perigo eleitoral, já que a falta de respeito é tão bonha com aquela região. É um absurdo, porque outras estradas já foram feitas, deixaram a estrada e apenas para cair de quatro lados e jogar cascada. Então, eu peço ao senhor que converse com o setor responsável e dê uma atenção maior àquela região. Tanto as pessoas, os feirantes e os alunos, principalmente, estão passando com muita dificuldade na região do Rio Preto. Até a minha entrada do Lava Pé, dá para ir, mesmo com dificuldade, a gente sabe que tem muito buraco, mas trafega com tranquilidade. Após a entrada do Lava Pé para cima, realmente é um caos naquela estrada do Rio Preto. Sem mais, a gente queria agradecer, desejar a todos aí uma boa semana, que Deus possa confortar o coração da família de Leandro, o Leão Coração. Nós perdemos aí um jovem com apenas 43 anos de idade, um amigo de infância, e se foi essa semana, e é uma pessoa que prestou um relevante serviço à comunidade valente, ao eleitoral, a todos nós que estamos envolvidos, estamos envolvidos no processo eleitoral. Então, eu queria aqui registrar esse momento difícil que a família vem passando e que Deus possa confortar ricamente a vida e o coração de todos os familiares de Leandro, o popular e o coração. Deus abençoe a vida de todos nós, todos nós vereadores, e mais uma vez, presidente, aguardo esse retorno com relação ao clube social e a secretaria de saúde sobre a carteria da figura belgica. No mais, só agradecer a Deus e vamos trabalhar. Continua, franquear a palavra para os vereadores. Alô, Paulo? Oi, oi, teste, aí, Paulo, 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 já jogou o som ali. O Paulo não tem esse negócio de situação, não é oposição, não, o som é redondo para todo mundo aqui, joga no jeito, esse Paulo não é brincadeira, não. Eu falei, muitos falaram, ó, Paulo, agora não vai jogar aquele som de qualidade já que você passou para o lado da oposição, eu disse, você não conhece Paulo. Olha aí, o som até melhorou, não é, Paulo? Amigos, brincadeiras à parte, eu quero aqui agradecer pelo lugar a Deus, né, por mais esse momento, pela possibilidade de estar aqui no meu finzinho de mandato, cumprindo a minha meta, a minha tarefa, que a mim foi delegada há quatro anos e pouco atrás, e que chego aí nesse momento com muita força de espírito, muito agradecido. A palavra é gratidão, essa vai permear sempre aqui nas minhas redes sociais, em todos os lugares, porque eu sou grato, grato a Deus em primeiro lugar e depois sou grato muito ao povo da minha terra, o povo da minha terra que me concebeu ou concedeu vários mandatos consecutivos, né, eu costumo dizer, meu querido Ney Rádio, que o vereador de primeiro mandato, ele pode até se eleger, agora, a verdadeira, o verdadeiro crivo da eleição é a reeleição, quando você consegue, Luiz, a reeleição é porque você foi testado e aprovado, então, graças a Deus, se me concederam em 20 anos praticamente de vida pública aqui nessa casa, alguma coisa de bom, 500 e tantas pessoas viram em mim e eu estou aqui a cada dia grato a todas essas pessoas, portanto, encerro aqui, daqui a pouquinho, mais esse mandato, não serei candidato à reeleição e celebro, estou celebrando aqui, Ney e Davi, meu querido Sá, interessante isso, eu venho há quatro anos falando para todo mundo, dizendo, olha, não serei candidato mais à reeleição, né, por assuntos pessoais, quero galgar outros caminhos, quero trilhar outros caminhos, não estou dizendo adeus, mas apenas um até logo, até para dar oportunidade para que outras pessoas, que novos candidatos venham para aqui e tenham ideias novas e queiram trabalhar mais e fazer melhor, eu ficaria feliz, torcendo por essas pessoas, e aí, a penúltima pesquisa, eu falando que não sou candidato, me deu 3.9, e agora disseram o rádio que eu estaria acabado pela posição que eu tomei, e a última pesquisa agora me deu quase 5 pontos, Luiz, quase 5 pontos, depois que algumas pessoas tentaram, não conseguiram, denegrir a minha imagem, é aquela velha história, nós somos igual àquela massa de bolo, quanto mais batem, mais a gente cresce, então, que continue batendo, como diz o nosso filósofo, fale mal, mas fale de mim, fale mal, mas continue falando de mim, que é bom demais, amigos e amados, eu quero, eu vejo aqui no plenário hoje, o companheiro, que me ajudou a chegar aqui, neste mandato, que foi Gás do Macário, eu quero agradecer, Gás, por tudo, dizer que você teve uma participação fundamental, para que aqui eu estivesse, e para que aqui eu desempenhasse o meu papel, portanto, meu sentimento por você e família, é gratidão, muito obrigado, a Gás, ao meu amigo Nen, a Júnior ali, que está ali agora, nosso companheiro Júnior, faz um barulhão danado, e o meu amigo Mazinho também, né, só queria que Júnior ficasse de um lado dali, e Mazinho de outro, que é muita sabedoria, junta, se é perigoso, eu quero deixar fraternamente, neste momento, companheiros, uma moção de pesar, pesar por um companheiro, que se foi aqui, essa semana, é um amigo, é, ele que lutou, travou uma guerra, para tentar continuar aqui conosco, onde ele passava, era alegria em pessoa, mesmo com problema cardíaco, mas era um sorriso, estampado no rosto, conhecido até como Léo Coração, Léo, onde quer que você esteja, meu amigo, que você continue aí, levando esse sorriso, porque o seu sorriso, era marca registrada, portanto, a família de Léo, a todos os familiares, fica aqui, a minha moção de sentimento, a todos vocês, eu quero também, já falando em sentimento, expressar a minha dor, de ter visto, essa semana, uma cena, que eu, só via nos filmes, eu achava, que era um filme, de ficção científica, eu achei, aquilo só pode ser um filme, mas era ao vivo, era, são as vítimas, de um acidente aéreo, em que o, o, o Boeing, 832, 8342, se não me engano, ele, começou a entrar, em parafuso, o que ele chama, de parafuso, ou bifurcação, e ali, veio a vitimar, 62 pessoas, entre tripulação, e passageiros, portanto, eu quero também, a distância, mandar aqui, os meus sentimentos, a todas as, os familiares, daquelas vítimas, e dizer, que é duro, não é fácil, acompanhar, uma situação, daquela, que parece, inverídica, e quero também, dizer, que ficam as lições, as vezes, quando a gente, enfrenta, um congestionamento, eu vi, o depoimento, de um passageiro, que já tinha, feito o check-in, já estava, na iminência, de entrar, na aeronave, mas, ele foi ao banheiro, quando voltou, o relógio, estava, um minuto, atrasado, do relógio, da companhia aérea, e ali, um funcionário, fez o seu trabalho, e disse, infelizmente, o senhor, não pode mais embarcar, e ele ali, travou uma guerra, discutiu, ameaçou, disse que ia procurar, o PROCON, a justiça, etc e tal, e ele não sabia, que Deus estaria, naquele momento, salvando a vida dele, através, do trabalho, bem desenvolvido, por aquele funcionário, e aí, fica, a lição, todos os funcionários, públicos, ou todos os funcionários, privados, nós temos, que respeitá-los, quando você, delega uma missão, a esse funcionário, automaticamente, que ele estar ali, para desenvolver, aquilo que o patrão, pediu que ele fizesse, no caso, a companhia, a companhia, disse, olha, se chegar, um minuto atrasado, você, não deixa mais embarcar, e se ele, não tivesse, feito, com galhardia, com destreza, o seu papel, seria, mais uma vítima, daquele, acidente aéreo, portanto, meus respeitos, a todos os funcionários, amigos, eu quero, nesse momento, abordar um assunto, Ney, sobre um projeto, que eu sempre trilhei aqui, sempre batalhei, sempre defendi, que é, uma das minhas meninas dos olhos, que é o mercado municipal, o mercado municipal, está ficando pronto, está ali, na iminência de ser inaugurado, foi uma guerra muito grande, vossas excelências, lembram disso, aliás, foi a única eleição, que eu fiquei como suplente, Davi, na época, por seis votos ruins, porque, travaram, 90% daqueles empresários, ali, do mercado municipal, não entenderam, a minha mensagem, naquele momento, rádio, e travaram a guerra, contra mim, dizendo, nós temos que não deixar ele, voltar a ser vereador, porque se ele voltar a ser vereador, nós vamos ficar, todo mundo desalojado, aqui, no mercado municipal, não era isso, eu queria, naquele momento, dizer, olha, o direito privado, ele não sobrepõe ao direito público, agora, um direito público, também não pode sobrepor ao direito privado, interessante isso, quem milita no direito, não é Luiz, sabe, que é uma eterna guerra, entre direito público, e direito privado, e eu dizia, a melhor forma de equacionar isso, é chamar todo mundo, numa mesa de negociação, explicar o projeto, e dizer que ninguém vai ficar no prejuízo, já tinham, me tirado daquela eleição, eu voltei, quatro anos depois, continuei defendendo o projeto, e hoje, estou vendo ali, o mercado municipal, que é sim, um projeto, do vereador Ismar, eu estou saindo dessa casa, mas estou deixando ali, o meu legado, é o projeto, do vereador Ismar, que o prefeito, vai inaugurar daqui a pouco, portanto, eu fico feliz, e espero, espero carecidamente, que ele faça justiça, agora estou, do outro lado político, mas continuo, com o mesmo anseio, de justiça, que entregue, a cada um, daqueles donos de box, daqueles, pais e mães de família, empresários, que tiram, tiram dali, o seu sustento, que entregue, sem olhar, bandeira partidária, não ficarei confortável, tendo que, entrar com uma ação, na justiça, para que o direito privado, neste momento, ele, venha a ser, respeitado, não me sentirei, me sentirei, de forma alguma, confortável com isso, até porque, há pouco tempo atrás, eu estava no grupo de lá, ficaria muito desconfortável, espero que o prefeito, faça justiça, que chame ali, cada um, sem importar, com camisa, com cor de bandeira, com cor de camisa, entregue, a cada um, o seu box, que já diminuiu, tudo bem, hoje, ali, é um box, de três por três e meio, se eu não me engano, e que cada um, vai ter ali, para tirar dali, naquele momento, o seu sustento, mas, que esqueça, a bandeira partidária, o palanque virá, com certeza, e cada um de nós aqui, vamos ter oportunidade, de estar levando, uma mensagem, ao povo de Guaí, eu vou, se Deus quiser, eu vou estar lá, eu estou cheio de coisa, querendo falar, querendo discutir, mas, é o momento propício, o momento propício, é na homologação, agora, das candidaturas, de vereador e prefeito, não é Luiz, assim que homologar, que a lei eleitoral homologar, aí está aí, dando início, ao período eleitoral, aí sim, aí tenho certeza disso, que o vereador Arismar, vai estar lá, fazendo aquilo, que ele mais gosta, que é, a comunicação direta, ao povo da minha terra, portanto, eu quero, até em respeito, eu quero tranquilizar, desde já, a todos os meus, agora, ex-companheiros, trabalharei com ética, existe a ética profissional, em todas as áreas, existe a ética profissional, por incrível que pareça, eu estava defendendo, até há pouco tempo, alguns amigos, que confiaram em mim, defender algumas causas, até aprendendo com essas causas, já que eu dependo ainda, de um colega, para estar assinando, pelo AB Luiz, e eu dizia, nesse momento, estou fazendo aqui, o subestabelecimento, digamos assim, para um outro colega, por quê? Porque eu já não me julgo, nesse momento, não é que eu não tenha capacidade, pelo contrário, é que eu não me sinto confortável, e não quero deixar também, o cliente, o paciente, sem conforto, já que eu tomei, a minha posição, política, é assim que se age, tomarei todo o cuidado do mundo, no momento, de proferir alguma palavra, com respeito, ao povo de Guaí, e com respeito, ao meu antigo grupo, jamais, farei ataques, diretos, a alguém, pelo contrário, estarei levando aqui, um plano de trabalho, um plano de governo, e mostrando, que o grupo, que eu estou hoje, por A mais B, por projeto tal, o projeto Y, tem que ser, o melhor para a Higuaí, e é isso que eu vou defender, amigos e amados, eu quero também, nesse momento, falar sobre, o projeto, da equitação, Ney, nós não vamos abandonar, esse projeto, eu prometi a algumas mães, que eu não encerraria, Sabino, o meu mandato, sem colocar, esse projeto em prática, eu não sairia, não deixaria de ser vereador, sem colocar, esse projeto em prática, como agora, está cada vez mais difícil, quando eu era aliado, ao prefeito, ele não, teve a coragem, de colocar esse projeto, para funcionar, mesmo tendo sido aprovado, pela Câmara de Vereadores, aliás, um traje, um traje, um desrespeito, flagrante, à Câmara de Vereadores, que eu nunca vi isso, no meu precedente, não há, nenhuma cidade, no país, que possa hoje narrar, que a Câmara aprova um projeto, que tem prazo para aquilo, e o prefeito vai lá, engaveta, e não coloca esse projeto em prática, é uma pena, mas nós vamos colocar, Ney, eu já consegui, como falei, um cavalo, com a doação de um amigo, que pediu até, falou, estou lhe doando o cavalo, mas não quero, não quero nem que você use meu nome, que é um colega, que inclusive, volta do outro lado, mas ele foi lá e falou, está aqui, é uma pena, sabe por quê? porque cada mãe, dono de, mãe de criança especial, perdão, cada mãe que tem uma criança especial em casa, com dificuldade de locomoção, com deficiência psicomotora, com deficiência de coordenação, essa criança que está lá precisando de tratamento, por equitação, que tem que sair daqui para Itapetinga, Conquista, Jiquié, Salvador, ou qualquer outro centro, buscando a reabilitação do seu filho, para ver se o seu filho aprende, pelo menos, a colocar uma colher na boca, que muitos deles não conseguem, não tem coordenação, e a equitação ajuda a essa reabilitação, de crianças e adultos, mesmo flagrantemente tendo aprovado por essa casa, nós vamos colocar ali no parque de exposição, e talvez nem, por esses 15, 20 dias, a gente já comece atendendo aí, as primeiras crianças, a você mãe, que está me assistindo pela rede social, a minha promessa fica aqui, nós vamos começar, e se Deus quiser, e tudo correr bem, o próximo gestor, aí esse sim vai colocar em prática, porque é um homem de sensibilidade, é um homem que sente, é um homem que percebe, a dificuldade de saúde de cada um, e não é por ouvir falar, é porque ele vive no dia a dia, nas clínicas e nos hospitais, amigos e amados, eu quero agradecer, aos 3.9, como eu falei, hoje que se transformaram em 4.6, das pessoas que estão hoje, lembrando do meu nome nas pesquisas, dizendo, eu queria que ele fosse candidato, eu vou continuar votando nele, não, gente, dessa vez agora, eu vou procurar você, para levar o nome, daquele que eu vou passar o legado, nessa legislatura, mas se Deus quiser, na próxima eleição, se Deus der vida e saúde, aí quem sabe, Arismai estará de volta, e com o crivo das urnas, desempenhando o seu papel, eu quero, antes de finalizar, falar também aqui, do plano municipal de cultura, que foi aqui, hoje, veio a baila, nesse momento, para que nós pudéssemos debruçar, sobre essa matéria, na próxima sessão, eu fico feliz, fico feliz, que finalmente, é através da cultura, que cresce, é através da cultura, que se você vê, que você dá asas à imaginação, através da cultura, eu vejo ali, meu amigo Clemente também, não tinha te visto antes, Clemente, perdão, ali é o meu vizinho, ali de fazenda, Clemente, que veio nos dar, hoje a honra, de participar, dessa sessão, obrigado Clemente, volte sempre, Clemente, hoje eu não considero, nem mais um vizinho, só de terra não, ele é o irmão, é o pai, é o companheiro, é o amigo, porque ali, a gente está ali, um defendendo o outro, obrigado por tudo Clemente, estendo esse agradecimento, a dona Maria, a toda a sua família, e como eu falava, do plano municipal de cultura, aí foi trazido, por Ney Miranda, muito bem colocado Ney, e se vossa excelência, estiver, estiver aqui, e se Deus quiser, eu torço que esteja, na próxima legislatura, leve isso à frente, o plano municipal de cultura, vai ser aprovado, eu tenho certeza disso, mas aquele, aquela ACI, Associação Cultural de Guaí, para aqueles que não sabem ainda, tem a dúvida, se foi doado, ou não foi doado, aí eu quero já, com o meu pouco conhecimento jurídico, dar a minha contribuição, nós sabemos, em caso de associação, o Luiz pode me ajudar, e doutora Aline, também a mesma forma, em caso de associação, que é o caso da ACI, existe um período chamado período de vacância, vacante os lejes, é o que a lei diz, nesse momento de vacância, se não foi feito ali, uma modificação no estatuto, registro da modificação do estatuto, se não foi feito, abordado a votação para a nova diretoria, e entrou em vacância, que é o vacante os lejes, automaticamente, ali pode pertenciar, em columidade, que é o povo de Guaí, aí passa a pertencer a todos, então, nesse caso, vamos verificar se foi doado, se não foi, já entrou em vacante os lejes, já entrou em vacância, ou seja, aquele prédio, pertence ao povo da nossa cidade, o povo de um modo geral, portanto, o prefeito municipal, pode converter ali, apenas em algo, que venha beneficiar a todos, que é o caso, do plano municipal, e cultural, então, não vejo problema algum, nem, em fazer dessa forma, eu quero também indicar, como indiquei, a casa do homem do campo, seria o clube, interessante, mas, Rádio, eu vou pedir aqui, que vossa excelência, encampar essa guerra, essa luta, na próxima legislatura, se Deus quiser, tudo correr bem, já como vice-prefeito, que chegue lá, e bata uma laje, naquela casa do homem do campo, e que ali em cima, na casa do homem do campo, embaixo, vai funcionar como casa, do homem do campo, não tem problema, deu uma melhorada, mas que em cima, seja destinada, também, a um centro cultural, e assim, eu deixo uma frase, antes de finalizar, como eu gosto, sempre, de colocar, todas as mulheres de Guaí, amigos e amados, a década de 90, de 60, de 70, de 80, foi marcado, pelos militares, a década, de 2 mil, de 1999, até 2010, foi marcada, pelo poder, o poder executivo, eu tenho certeza, que agora, está sendo marcado, pelo poder legislativo, mas, todos esses poderes, não seriam nada, se não tivesse, um único poder, que é o poder da mulher, o poder, da mulher, a mulher, descobriu, o seu papel, que não é só, está pilotando fogão, a mulher, descobriu, o seu papel, o lugar de mulher, é aonde, ela quiser, aonde, ela se sentir bem, agora, existe uma discrepância, muitas vezes, a mulher, que desempenha, o mesmo papel, do homem, ela ainda, tem o déficit, de remuneração, ela não ganha, o mesmo salário, que o homem ganha, isso é uma discriminação, portanto, a você mulher, fica aqui, o meu abraço, o meu agradecimento, e em nome de uma mulher, que se foi, que a minha mãe, dona Elisabeth, em nome de outra, que está ali, me acompanhando a cada dia, minha companheira, Wanderleia, conhecida carinhosamente, como a fofinha de Arismar, eu deixo aqui, um abraço, a cada uma de vocês, e que essa frase, reforce, a cada manhã, que você acordar, que a força e coragem, e a determinação, das mulheres, sejam celebradas, hoje, amanhã, e sempre, fofinha, te amo, e fica para a próxima, até a próxima, meus amigos. Continua, foi aquela palavra, para o vereador. Uma palavra, para o vereador, Rádio. Bom dia, bom dia a todos, primeiramente, agradecer a Deus, por esse momento, de estar aqui, nessa terça-feira, junto, os colegas, todos os colegas, isso é prazeroso, agradecer o pessoal, que está aí, todos que estão aí, meu amigo aí, e Marzinho, todos que estão aí, realmente, as coisas estão assim, debatidas aqui, só, em sequência, o problema das estradas, né, eu acho que, já era pro gestor, ter tomado providência, o porquê, a reclamação aqui, são nas estradas, realmente, Ney falou ali, da estrada do Rio Preto, eu já vi ruim, né, muito ruim, mas transitada, lá depois de Kiko, ali, nem quem vem, nem quem vai, consegue chegar, a Poções, nem quem vem de Poções, consegue chegar no Guaí, com carro pequeno, mas, vamos pedir a Deus, que as coisas, tomem outro rumo, é, eu falo aqui, essa estrada do Bala, aqui, ó, situação, coisa tão simples, em Guaí, eu, eu, Ney Mirando, Luiz Cunha, sabe, ele tem falado, que é o anel rodoviário, natural, o que é que custa, Prefeitura, fazer essa estrada aí, esses, essas vias, que é o anel rodoviário, é, para, é, facilitar o trânsito da cidade, a gente, pede, a gente, aqui, nossa obrigação, é, cobrar, falar, mas de executar, não tem como, eu não vejo dificuldade nenhuma, eu mesmo não vejo dificuldade nenhuma, máquina tem, é, manilha tem, faz, onde precisar fazer bueiro, faz, mas que as coisas, que já é uma coisa natural, não precisa fazer, já, já é, já tem, feita as estradas, já é, já estão feitas, é, a situação do Bala, o Brogodó, Brogodó, quando chove ali, não, ninguém consegue, o Brogodó e o Burana, são regiões, eu estou falando das regiões, perto, próximo ao nosso município, é, é um descaso, é, nem falo em Serra do Ouro, ali, aí, por Monero Cens, ali, que, há uns dois anos atrás, a comunidade ali, os fazendeiros, reuniram, alugaram o trator, e fizeram a estrada, mas ela está precisando de novo, e, realmente, essas coisas que, que acontecem, em relação ao, ao, clube que foi falado aí, em Milão Adalismar, realmente está certo, né, aquilo ali, é, é um perigo, é, a gente, vê as coisas acontecendo, mas a gente pensa que só acontece, em outros lugares, mas pode acontecer, Deus, Deus, ajude que não, né, mas pode o aparente daquela ali, só tem mocego, ali dentro, depois de mocego, que essas coisas, entristece a gente, porque, o gestor está aí, tem funcionário, tem secretário, tem tudo, né, então tem que verificar, as coisas, com nada, detetizar aquilo ali, e ver, fazer o, ou, resolver aquela situação, é, a, a, a questão da roça comunitária, encascalhou as ruas, já era para calçar, mas encascalhou, e não encascalhou as outras, o pessoal está, estão com dificuldade, com esse tempo chuvoso ali, de trafegar ali, naquelas proximidades ali, é, mesma coisa, é o Marinho Freita, né, o Marinho Freita, está naquela situação ali, umas, umas seis ruazinhas pequenas ali, não, 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 não fez a pavimentação, nem a rede de esgoto, a gente, fica triste, que a gente fica aqui cobrando, né, mas, nós não temos o poder de executar, só de cobrar, é nosso papel, o povo nos escolheu, nós estamos aqui lutando pelo direito do povo, nós queremos ver o povo, é bem, uma vida digna, né, hoje, chegou esse período eleitoral, a gente fica mais triste ainda, que pessoas, né, que não aceitam a carona, porque a gente, está defendendo outra bandeira, política, isso é uma coisa que, tem que parar com isso, isso não existe, né, política daqui, não há nem 60 dias, acaba, e a vida da gente continua, na sociedade e tudo, não, essas perseguições, não, não tem como, é, está acontecendo, desde o povo, aí a democracia, é, eles têm suas ideias, vão estar em que eles querem, né, não é por causa de uma carona, que a pessoa vai, é, mudar, a posição de, de seu voto, né, a gente fica triste realmente com essa situação, mas vamos pedir a Deus, que as coisas vão melhorar, graças a Deus, né, é, a esperança, nossa, nós, é a coisa que, nós, brasileiros, todos nós temos, e temos que ter, a esperança e a fé, né, que move, né, nosso papai do céu, é quem nos, conduz, nós pedimos sabedoria a eles, a ele, para poder, nos guiar, nesses momentos, nessas, dificuldades, e o mais, é agradecer a Deus, e até terça-feira nós estamos aqui. Continuamos, naquela palavra, do senhor vereador, uma palavra a Deus sabendo. Senhor presidente, senhor presidente, vamos colegas, demais assistentes, que fazem aqui presente, um bom dia a todos, um pouco gripado, senhor presidente, mas dá para ir falar uns dois minutos. Senhor presidente, eu venho falando sempre nessa casa aqui, sobre essas passarelas da nossa cidade, que encontram-se deterioradas, porque a faixa que pedece, ela tem que estar sempre, de uma condição para o motorista, ele vê, tem uma visão melhor, porque eles possam parar, para os pedestres, para sair, uma rua, só que o pai, eu estou falando, já falei com o Waldo, várias vezes, o secretário, eu dou o nome, porque eu já falei com ele, e parece que ele, não me desculpe, sai com o outro, aí quando tem um acidente, vai reclamar, do motorista, às vezes o motorista, vem desligado, porque não veio a faixa, então precisa pintar, porque aí não tem desculpa, e aí a gente vem falando, falando, mas é como a gente fala, aí o morrido sai do outro, isso não é bom, na rua de Rubia, está lá um buraco, tem mais de um mês, de uma peça, daquela rua de esgurro, um bloco, cedeu, faz tempo, mas colocaram a madeira lá, colocam o cavalete, município, acho que tem o cavalete lá, não deve colocar, um buraco ali, não, você coloca uma estátua, coloca um plástico, está lá, isso é uma péssima administração, eu acho que tem gente demais, na prefeitura, para ver esse serviço, que tem que ser feito, falar de estrada, eu tive até o privilégio, de estar, essa semana, fui aqui para o Rio de Pedras, e uma estrada ruim, terrível, e de lá, eu saí, ali do Xavier, e encontrei o nosso presidente, não é presidente? E aí, quero até mandar um abraço, para o Marcelo, Xavier, e o Ricardo, mas eu fiquei, feliz, porque assim, eu recebi o conselho do presidente, ou você vai embora logo, porque se chover, não sai daqui, a situação triste, porque não tem cascada, então, não precisa fazer estrada, dessa forma, para enganar o povo? Não, você tem que fazer estrada, deixar transitável, porque aí, colocando cascada, deu para mandar chuva, mas dá para você, entrar, sair, uma boa, nós tivemos lá na vermelha, que quase que está, especa lá, porque o carro, descontrolado, porque não tem cascada, para o período, ter aderência melhor, até que o senhor, disse, saber se precisar, sair agora, para a cidade, eu ir com esse veículo meu, que eu não vou levar o paciente, então, isso não é vergonha, e tem o ar, que na verdade é essa, só está faltando, o povo voltou para trabalhar, falar do lixão, eu não vou falar mais, porque o mandato do povo, está indo embora, foi coisa de palanque, e eu falei aqui, que não fazia, então, tirava, e não tirou, ele vai tirar, mas vamos pedir adeus aí, que essa nova gestão, que entrar, possa subir esse compromisso, que não seja em palanque, mas que seja, na verdade, porque só tem que ganhar, com isso é o povo, porque, aquele lixo ali, está trazendo, vários tipos de doença, para as pessoas, e eu venho falando, isso aqui há anos, infelizmente, só já sabe, quando a gente vai tirar, aquele lixo dali, não só aquele lixo, como também, ali atrás do cemitério, e o Guaí está criando, vários pontos de lixo, é devido, essa má fiscalização, que tem o governo, porque se tiver, uma condição melhor, para essas pessoas, eu tenho certeza, aqui em Guaí, vai ter uma outra condição, de vida, porque, saúde, e acho que você, fazer um trabalho preventivo, vai reduzir, muito mais, a situação, aí, que nós passamos, inclusive, até, para você ver, uma casa próxima, ali, está difícil, porque ninguém quer, com aquele mau cheiro, você vai respirar, ali, você vai almoçar, mosquitos, que ninguém consegue, então, está na hora, de morar um pouco, também, para os vários, o presidente, porque, ali, também, tem gente, está dando bem, infelizmente, a maioria dos governos, não, olha, só fica mais aqui, maquiando a praça, roda, pinta, faz aquela coisa, lá para baixo, só fazem, coleta de São João, São Pedro, ou, ou, festa de setembro, eu acho que, a cidade, não tem que viver, só de festa, não, a cidade, tem que viver, o respeito, o carinho, porque, na hora, ele pediu o voto, agora, todo mundo, quer pedir o voto, manda, depois, que consegue, aí, para aparecer lá, para fazer alguma coisa, fica difícil, então, é preciso que tenha, respeito a essas pessoas, porque, política, se faz todo dia, não é de pato em pato, não, não, mais agradecer a Deus, e se Deus quiser, estarei aqui na próxima sessão, então, muito obrigado. Vou te louco, e quero abraçar os vereadores. A palavra é a Dona, aqui. Em primeiro lugar, eu quero que agradecer a Deus, em nome da minha amiga Júlia, e do meu amigo Caso, eu abraço os amigos aí presentes, hoje eu vou ter a falar, quero aqui, deixar os meus sentimentos, a família de Léo, uma perca muito grande, para todos nós, ali, quando, a gente chegava, no fórum, era, a pessoa, primeiro, que, eu sempre procurei, para nos orientar, para nos ajudar, a resolver os problemas, e, realmente, eu, lamento, bastante, a perca daquele menino, era uma pessoa, de excelência, que Deus possa, confortar toda, sua família, e aos amigos, é, eu ouvi, aqui, os colegas, falando, da estrada, realmente, está se precisando, resolver o problema, eu já tenho, procurado, Walter, por algumas vezes, e, já me sinto, assim, até o tanto, chateado, porque, a gente vê, que o secretário, não tem atitude, para resolver os problemas, o prefeito, autorizou ele, para levar o braço de lanta, para um determinado local, já falou, duas vezes, com ele, e ele, não tem atitude, para resolver o problema, talvez, a palavra mais correta, não tem competência, para resolver o problema, o período político, está aí, a gente, precisa, se, fazer uma política, decente, uma política, sem embaixaria, uma política, onde tem, dois candidatos, de um nível, altíssimo, dois médicos, e, eu tenho certeza, que a política, vai ser, feita, de uma forma, organizada, e, com muito respeito, até, porque, as pessoas, que o representam, são pessoas, que merecem, o respeito, da população, de Guaí, eu, estou acompanhado, alguns grupos, tenho visto, faladas, de algumas, baixarias, e, aquilo, não vai, inclusive, o eleitor, escolher, o seu candidato, daquelas, baixarias, que está sendo feito, dos grupos políticos, o voto, se decide, nas melhores propostas, daqueles candidatos, que se apresentarem, aqueles candidatos, que se, mostram, o seu trabalho, prestado, na comunidade, isso aí, vai pesar, na hora, do povo, escolher, o seu futuro, prefeito, nós temos aqui, na nossa casa, os dois, vice, na chapa, é, dos prefeitos, temos o nosso, presidente Ramufo, o nosso amigo Raio, duas pessoas, amigas, simples, mas, que, eu tenho certeza, que vai, é, é, fazer a política, da sabedoria, qual é a política, da sabedoria, é a política, de respeito, ao povo, deixando o povo, escolher, aquilo que for melhor, para a nossa cidade, eu estou, mais uma vez, na luta, na caminhada, sei do meu trabalho, sei do que eu tenho feito, sei do meu caráter, uma coisa que eu tenho batido, sempre, no legislativo, e eu sou repetitivo, com isso, que vereador, não pode ter preço, vereador, tem que ter caráter, eu tenho dito, isso sempre, para se vir, para esta casa, venha, na intenção, de cuidar do povo, ser vereador, não é fazer, poupança, e buscar, riqueza, vereador, é cumprir, com as suas, obrigações, dentro do legislativo, o vereador, precisa saber, quais são, o seu papel, aqui dentro, desta casa, e na hora, na hora, de tomar, as suas decisões, que ele tome, com sabedoria, a favor do povo, sabemos, que cada vereador, tem o seu lado, tem a sua ideologia, tem o seu, é, partido político, mas sabemos, que o maior partido, e a maior ideologia, é aquela, quando a gente, trabalha, a defender, a nossa população, quero dizer, que aos meus colegas, se até agora, nós chegamos aqui, em alto nível, não é Luiz, não é agora, está começando, uma campanha política, que a gente vai, vir para o lado, da baixaria, isso, não, se resolve, se você me perguntar, eu hoje, sou político, lapidado, nesse sentido, 20 anos atrás, talvez, eu estivesse aqui, com muita euforia, batendo, mas isso não é o caso, isso não leva ninguém, a nada, o que leva ao homem, é, ter respeito, é trabalhar, e zelar, para o seu povo, cobrar aquilo, que é direito do povo, é por isso, que quando eu preciso, cobrar, eu cobro, sabemos, do trabalho do prefeito, claro que nós sabemos, muito foi feito, inclusive, foi dito agora aqui, pelo nosso, vereador, meu amigo, Móes, ali, está para ser, construída, aquela feira, para ser entregue, à população linda, temos mais, isso, um colégio, e temos muitas obras, aí, através do convênio, município e estado, porque hoje, o município, também, não pode fazer, tanta coisa, se não tiver, o apoio do governo, estadual ou federal, se não tiver isso, fica impossível, a você, conseguir alguma coisa, mas, eu quero agradecer, a todos, mais uma vez, aos meus colegas, eu espero, em Deus, que eu possa ter a oportunidade, para continuar, nesta casa, mas, muitos aqui, que, por opção, deixaram, de ser candidato, porque, se estivesse, eu tenho certeza, que poderia, ter êxito, na sua caminhada, como o meu amigo, Davi, aqui, eu tenho carinho, muito grande, Luiz, Alismar, Rari, por opção, Davi, de vice, Ramufo, também, por opção, então, sabemos, que vocês, estão deixando, de ser, por opção, própria, não, porque vocês, não, tem condição, que tem sim, eu tenho certeza, que, vocês, se assim, que o quisessem, tinha uma oportunidade, seria muito grande, para retornar, a esta casa, mas, a gente, é grato, eu sou muito grato, a Luiz, principalmente, que está saindo, também, que é um companheiro, já de muito tempo, aqui, que muito, tem ensinado, Arismar, esse cara, dinâmico, que, às vezes, fala, vibra, mas, é o jeito dele, quando você, compreende, o jeito de Arismar, você sabe, que é um cara, com um coração bom, e não tem a maldade, de fazer algo, que venha, prejudicar ninguém, cada um do seu jeito, Romulo, quietinho, Ney, com seu jeitinho, também, e fazer o seu trabalho, rádio, nosso irmão, Ivo, deve estar faltando, e faltou, Leandro, eu sou, e o tio dele faleceu, por isso, não está aqui, e faltou o outro, o Cascai, também, que não, não, não apareceu, mas, eu quero deixar aqui, o meu abraço, a todos vocês, a cobrança, vai continuar, sabemos, que precisamos, resolver, prefeitura, não para, todo dia, tem problema, e velhador, esse, é a base de tudo, a gente, é a base de tudo, é o que mais trabalha, é o que mais corre atrás, e as vezes, você, até, é um certo reconhecimento, mas, a população, sabe, que na hora, que as coisas, está difícil, a primeira porta, que se encontra aberta, é do velhador, para atender o nosso povo, fica aqui, o meu abraço, o meu abraço, o meu irmão, você, que sempre foi um guerreiro, em defesa do nosso povo, aos amigos, aí, presente, ao filho do meu amigo, Lio, Amazir, outro amigo, lá atrás, que a gente acaba, esquecendo, e aos nossos funcionários, todos aqui, o nosso, muito obrigado, por tudo, vamos, chegar ao final, dessa caminhada, que Deus possa iluminar, que Jesus, dê sabedoria, ao povo de Guaí, para que, através da sabedoria, de Deus, possamos ter, um gestor, competente, sério, honesto, para dar continuidade, ao trabalho, que nós temos feito, ao longo tempo, aqui, no nosso município, muito obrigado, a todos, e que Deus o abençoe. Continua, para que a palavra, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, mais um momento, nessa casa, dependendo, ao nosso povo, é isso aí, é o que nós, falamos aqui, na sessão anterior, e a, a câmara, sim, ficou aqui, para nós discutirmos, os projetos, discutirmos, o que é melhor, para o povo de Guaí, para trazer dias melhores, e a comitia, vai ser feita, da porta para fora, lá em cima do palanco, cada um, dá seu discuto, que fala o que quiser, eu, que não vou em palanco, nunca, abater a moral de ninguém, nem falar de ninguém, porque, quem bota, quem dá o poder, a gente, é o povo, não é a vida pessoal, não é Luiz, então, isso, a gente tem que, que entender, eu não ando em redes sociais, falando de ninguém, nem quero também, que ninguém fale de mim, se falar, tem alguém que vai te responder, eu sou igual a mim, redes sociais, eu faço olhar, e não comento nada, nem falo nada, não falo nada, a gente tem que ser, essa pessoa, que a gente é, cuidar do povo, e quando a gente cuida do povo, o povo reconhece, e aqui, onde eu tenho, os 36 anos, do lado do povo, eu sempre respeitei, o adversário político, eu não tenho um inimigo político, por causa de questão política, eleitoral, de ficar batendo, de ficar xingando, isso, não é o meu costume, e, falar com o meu vereador Sabino, por todo respeito, meu irmão, uma pessoa, que eu considero muito, ele sabe disso, eu tenho ele como um irmão, eu, mas Sabino, fomos criados juntos, estudos juntos, a gente é assim, é como irmão, e eu realmente falei, Sabino, se eu vêsse, você não, nós não retornaríamos, assim como eu saí, tu saí, eu saí em seguida, porque ele brinou, e eu saí com aquele carro meu, você sabe, mas tem uma coisa, que eu vou, é, de justificar, que a máquina estava lá, e você está vendo, que a estela está dando continuidade, no cascalho, né, e vai encascalhar até lá, é onde, acho que ontem mesmo, já começou subindo o cascalho, aí vai cavar o cascalho ali, se tu passou pela cascalheira, depois de Luiz Lobo, de Luiz Lobo ali, vai cavar o cascalho ali, para chegar até a Aguacunda, toda encascalhada, assim como fez o Ronco, você viu lá, a estela do Ronco, encascalhou todinha, então estão fazendo, então, agora, infelizmente, eu não sei o que, é, ou felizmente também, para nós é bom, porque está chovendo bastante, não é Luiz? Trabalha uma semana, na outra chove, aí, quem fez aquela semana, já acaba, mas os maquinários estão aí, estão trabalhando, a gente não pode, dizer que não estão trabalhando, porque, então, tem quatro máquinas no município de Guaí, trabalhando, e as caçambas também, fazendo aquilo que está podendo fazer, mas, com fé em Deus, se o Deion, este área vai, vai, fazer, porque, é a única coisa que o povo, do nosso interior, do nosso, muito rural, reclama, é estar com razão, e com razão, porque, quem está lá, quer sair, e não é fácil, você enfrentar uma estrada, ruim, uma estrada, que não, você tem que ter o seu carro, e não pode sair, senão é de outro, então, isso tem que rever, e tem que fazer mesmo, está lá, tem uma coisa que tem que fazer, eu quero aqui, agradecer, a todos, a Júlia, minha amiga Júlia, Marzinho, lugar, todo mundo que está aí, na, 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 na assistência, assistindo, a nossa sessão, que até terça-feira, que Deus permitir, estaremos aqui de volta, para dar continuidade, o nosso trabalho, para o povo de Guaí. Obrigado.